Mundo Curioso Elites Política e Econômica Problemáticas Na semana em que comemoramos a nossa independência em relação à corte e as elites de Portugal, a divulgação de um estudo por aquele país mostra que as elites políticas e econômicas brasileiras concentram poder em detrimento de toda a sociedade nacional e conclui que os nossos líderes dificultam o progresso nacional, extraindo da sociedade mais valor do que são capazes de criar. O estudo, promovido por universidades de Portugal e Suíça, se baseia em dados governamentais, internacionais e de entidades como o Banco Mundial e FMI para definir quatro indicadores, Poderes Econômico e Político e Valores Econômico e Político, para prever eventual crescimento econômico e o desenvolvimento social. Segundo o Índice de Qualidade das Elites, o Brasil ocupa o 27º lugar entre 32 nações analisadas, com pior desempenho na globalização da economia, capacidade do governo de efetuar mudanças, liberdade comercial, empreendedorismo e desemprego. O Brasil melhora desde 1985 com a redemocratização quando se trata de controle de inflação e recuperação econômica, e tem apresentado bom desempenho no que toca a investimentos estrangeiros. Na classificação geral, o Brasil está atrás de países como Singapura, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Suécia, Noruega, Portugal, Itália, Espanha, Polônia, França, China, Rússia, Índia, Israel, México, Arábia Saudita e até de Botsuana e Paquistão. No entanto, se situa à frente da Argentina e do Egito. Segundo o estudo, todos os países avaliados têm alguns pontos a melhorar. Os Estados Unidos, por exemplo, devem investir melhor em saúde. Este é o Mundo Curioso e essa é a Vamos TV. Mundo Curioso